Estamos de volta para mostrar, pelo menos na nossa opinião, qual é o momento campeão desta semana. Com dois títulos consecutivos da Série A do Brasileiro, o poderoso Cruzeiro veio encarar, no domingo, o Londrina no Estádio do Café. Era a primeira vez que o atacante camaronês Joel jogaria contra o Leque. O time mineiro tinha o atacante Leandro Damião, mas o Londrina tinha o goleiro Vitor e também um camisa 10 chamado Celsinho. Fim de jogo, Londrina 1x0. O campeão baranaense venceu o campeão brasileiro. E nesta semana, sem dúvidas, este é o Momento Campeão.